Agora o que eu vou falar aqui é sério, o camarada que nem tirou a fralda na política e que pertence ao PL, o Partido de Bolsonaro, gravou um vídeo pra ajudar esse psicopata mau caráter de Pablo Marçal. Ele fala um monte de asneira, mas eu vou destacar aqui algumas. Pessoal, que merda foi essa que o Silas Malafaia fez agora? Simplesmente o cara está há semanas só fazendo vídeos atacando o Pablo Marçal. Você entra no Instagram dele, parece aqueles quartos daqueles lunáticos que são pegos nos Estados Unidos que quando a polícia entra no quarto do cara só tem foto da pessoa que ele persegue? Então, o Instagram do Silas Malafaia está assim com o Pablo Marçal. E não é brincadeira não, olha só isso, cara. É só vídeo, é só ataque, é só postagem atacando o Pablo Marçal. Olha isso. Você vai descendo, você só vê ataque ao Pablo Marçal. Será que ele esqueceu que na cidade de São Paulo tem o Boulos, que é o pior dos piores candidatos para poder administrar um boteco? Você imagina a cidade de São Paulo. Será que ele esqueceu que também tem a Tabata, que está concorrendo para a prefeitura de São Paulo? Alguém, por favor, fale para o Silas Malafaia que essas pessoas são de esquerda e estão concorrendo para a cadeira de prefeito de São Paulo. E agora, para piorar a situação, pessoal, se é que tinha como piorar, o Silas Malafaia, que é bem provável que esqueceu de tomar o remedinho dele, ele decidiu atacar o Nicolas porque o Nicolas exerceu o direito dele de dar a opinião dele. Olha só que coisa grave, não? O Nicolas deu a opinião dele. É muito grave. E aí, o que o Nicolas fez em uma entrevista que ele deu para o Terça Livre? Ele criticou a gestão do Ricardo Nunes. Não só a gestão, mas as pessoas que estão na campanha do Ricardo Nunes. Que é exatamente o que eu venho fazendo aqui há muito, há muito tempo. E é uma crítica legítima, né? Qualquer pessoa que tem neurônio e pensamento cognitivo normal iria fazer essa crítica ao Ricardo Nunes e à campanha dele e às pessoas que estão envolvidas na campanha dele. Para quem não sabe, a gestão do Ricardo Nunes, em 2023, tinha feito um protocolo de saúde em São Paulo, onde adotava linguagem neutra. E pior do que isso, adotava ideologia de gênero para crianças. Acredite se quiser. A Marina Helena chegou a fazer essa denúncia na página dela e quando ela colocou os vídeos que foram feitos pela gestão do Ricardo Nunes, em relação ao que eu falei aqui, simplesmente os vídeos caíram. Olha só isso aqui, ó. Aqui, ó. O vídeo simplesmente está fora do ar. Está indisponível. Cadê o Silas Malafaia agora para poder criticar isso no candidato dele? Cadê você, Silas Malafaia? Você não vai falar absolutamente nada sobre isso? Aí quando o Nicolas decide falar o que todo mundo que é de direita realmente está pensando, que o Ricardo Nunes é apenas um pionzinho, um pequeno pionzinho, no sistema, e que realmente o Ricardo Nunes não tem nada de direita, aí o Silas Malafaia fica mordidinho, aí fica com a bunda coçando. O Silas Malafaia, ele está achando, não sei de onde que ele tirou isso da cabeça dele, que ele é dono da direita. Ele está achando que alguém deu um documento, o povo deu um documento assinado para ele, como representante da direita. E aí ele fez esse vídeo aqui, metendo o pau no Nicolas, e inacreditavelmente ele não teve a coragem de citar o nome do Nicolas. Mas é claro, para quem sabe ler um pinga-letra. Olha só isso aqui, o nível do absurdo. Aonde que o Silas Malafaia desceu? Aonde que ele chegou? Agora o que eu vou falar aqui é sério. Um camarada que nem tirou a fralda na política e que pertence ao PL, o partido de Bolsonaro, gravou um vídeo para ajudar esse psicopata mau caráter de Pablo Marçal. Ele fala um monte de asneira, mas eu vou destacar aqui algumas. Você vê que ele não tem a coragem de falar o nome do Nicolas. E ainda se refere ao Nicolas de forma pejorativa, como se o cara não estivesse fazendo muita coisa, muita coisa pela direita. Isso sim é ingratidão. Isso é ingratidão. Ele tratou o Nicolas como se fosse uma pessoa que não tem prestígio, uma pessoa que não tem nome, que não construiu um nome de verdade na política. E pior do que isso é que ele sabe a importância do Nicolas. Tanto ele sabe da importância do Nicolas que o pastor Silas Malafaia escreveu um dos prefácios do livro do Nicolas. Você acha que ele ia escrever um prefácio de um livro de alguém que ele acha que não é nada? Você acha que o Silas Malafaia ia usar a imagem do Nicolas por diversas vezes para chamar várias e várias pessoas para poder ir para a rua se ele achasse que o Nicolas realmente não é nada? Ele acha realmente que as pessoas estão indo para a rua por causa dele? Por causa da imagem dele? Para poder ir lá para frente do trio elétrico dele? Aí você me responde, é inacreditável ou não é inacreditável? E sabe o que é pior disso aqui? É que a situação ainda piora. Eu vou mostrar aqui muitas coisas sobre a gestão do Ricardo Nunes e muitas coisas sobre o que o Silas Malafaia falou que chegam a soar absurdas no ouvido. E você vai ver. Olha só isso. Mas antes, para você que quer poder faturar de 2 a 4 mil dólares trabalhando aí do conforto da sua casa, do conforto do seu sofá, sem você precisar falar uma única palavra em inglês, você pode usar o método que eu usei que me tirou da CLT de motoboy. Olha só essa fotinha aqui. Era eu trabalhando de motoboy. Nessa época aqui, eu morava num quartinho 3x3 em uma favela e eu só tinha dinheiro para poder pagar o meu aluguelzinho e poder pagar as coisas para poder me bancar. E utilizando esse método que você também pode aplicar aí da sua casa, eu simplesmente mudei a minha vida. Hoje eu moro em um dos lugares mais famosos e mais conceituados do mundo, de frente para a praia. Hoje eu tenho o carro que eu sempre sonhei, já viajei para onde eu sempre quis. Tudo isso aplicando um método do sofá da minha casa que você também pode aplicar hoje. Talvez você esteja se perguntando agora, tá bom, Daniel, mas esse método é seguro, é eficaz mesmo? Você garante? Eu não só garanto como foi eu que desenvolvi esse método. Foram 10 anos desenvolvendo esse método, aplicando no mercado para agora eu poder chegar aqui e falar com confiança que ele funciona. Então, quanto a isso, você pode ficar muito seguro. Inclusive, já tem muitas pessoas aplicando o meu método e mudando de vida. Olha só. O exemplo do Lucas Almeida, que está aplicando o meu método do conforto da casa dele e já está fazendo mais de R$9.000 por mês trabalhando de casa. O Paulo Rodrigues já está fazendo mais de R$11.000 por mês aplicando o meu método da casa dele. A Maria já está fazendo mais de R$5.000 por mês também aplicando o meu método da casa dela. O Douglas conseguiu comprar a moto que ele sempre quis e ele já está fazendo mais de R$5.000 por mês também trabalhando na casa dele. O Anderson, que era pedreiro, ele tem 42 anos, ele já está faturando mais de R$10.000 por mês, já comprou o carro que ele sempre quis, agora ele tem um Jetta na garagem e está podendo acompanhar o crescimento das filhas dele. É por isso que eu falo com total certeza aqui para você. Se você é uma pessoa que tem acesso à internet, tem dedicação, se esforça, você tem total possibilidade de mudar a sua vida também, assim como todas essas pessoas e como outras pessoas que também já mudaram de vida. Se você quer saber como que você pode aplicar esse método simples a ir do sofá da sua casa e poder ter essa chance de mudar de vida também, é simples. Clica no primeiro link da descrição agora. Você vai vir para o meu WhatsApp particular, você não vai falar com o robô, você não vai falar com o atendente, você vai falar comigo, particularmente, eu vou te explicar como que funciona o meu método, como que você pode aplicar a ir da sua casa. Para melhorar ainda mais, você clicando agora, eu vou te dar um treinamento gratuito meu, onde você já vai poder começar a aplicar ele hoje a ir da sua casa e já caminhar para o seu sucesso financeiro. Não é milagre, não é mágica, é simplesmente o método que foi validado durante anos do mercado e hoje está funcionando. Clica no primeiro link da descrição e vem mudar a sua vida financeira. Não fique escutando quem nunca prosperou na vida, não. Eu sei que tem pessoas perto de você que devem ficar falando isso para você no seu ouvido. Ah, você não vai conseguir. Não, você já passou da idade. Não, não tenta isso, não. Não escute essas pessoas, porque essas pessoas, elas realmente, elas não querem prosperar na vida. E por elas não quererem prosperar na vida, elas querem que você fique igual a ela. Então, escuta alguém que conseguiu mudar a sua própria realidade. Eu era CLT, eu era motoboy, trabalhava o dia inteiro em cima de uma moto. Eu consegui mudar a minha realidade. E adivinha, eu não sou diferente de você. Se eu conseguir, você consegue também. Eu estou aqui para poder te estender a minha mão para poder te ajudar. Então, me dá essa chance, me dá esse voto de confiança, se dá esse voto de confiança que você vai conseguir. Clica agora no primeiro link da descrição e vem falar comigo aqui que eu estou te esperando. Ele disse no vídeo que o prefeito a quem Bolsonaro apoia está rodeado de vagabundos e pertence ao sistema. Mas é verdade, o Ricardo Nunes ele pertence ao sistema. Inclusive, a Marta Suplicy, que hoje é vice do Boulos, até o começo do ano estava na gestão do Ricardo Nunes. Você não vai falar nada sobre isso, Silas. É sério isso. Você não vai falar nada. Significa que também Bolsonaro está rodeado desses caras, já que apoia o prefeito e que pertence ao sistema. E que Pablo Marçal não pertence ao sistema. Eu provo que Pablo Marçal pertence ao sistema. Ele faz o jogo de Alexandre Moraes e já disse que se for eleito o prefeito vai governar com a maioria dos partidos. que é exatamente o que o Ricardo Nunes já faz. Ele governa com o sistema, Silas. E você não fala absolutamente nada sobre isso. Realmente, o Pablo Marçal ele é um ponto de interrogação. Ninguém sabe o que ele vai fazer se realmente ele ganhar. Mas se ele ganhar e ele for um traíra tipo Dória, você pode ter certeza que ele se afunda. Que ele não vai se eleger nem mais para síndico de prédio. Se tem uma coisa que a direita aprendeu é expurgar traidor. Isso aí você pode ter certeza. E o que eu acho engraçado no Silas defendendo o Ricardo Nunes como se ele fosse de direita, ele não tem a capacidade de falar absolutamente nada do Ricardo Salles ter sido sacado de candidato a prefeito de São Paulo. Que aí realmente se o Ricardo Salles tivesse sido candidato o Pablo Marçal nem teria chance de chegar onde ele chegou hoje. Mas ele não fala absolutamente nada e ainda continua defendendo o Ricardo Nunes. É inacreditável isso. E o que ele também não consegue enxergar é que todas essas críticas que ele está fazendo ao Pablo Marçal cabem cinco vezes mais ao Ricardo Nunes. É incrível a incoerência do cidadão. É incrível. Agora, você que pertence ao PL Bolsonaro nunca pediu a ninguém do PL para apoiar o candidato dele que é o prefeito. No mínimo você deve respeito e consideração a Bolsonaro que vai ficar de boca fechada. É Silas, realmente você não sabe os princípios da direita. Um dos princípios da direita é a pessoa ter a sua liberdade individual de fazer a sua própria escolha. Pelo visto você ainda está preso àqueles seus velhos hábitos de ficar defendendo o pessoal de esquerda. Talvez você não conseguiu se livrar desses velhos hábitos. Você lembra? Você apoiando o Lindbergh Faria do PT você apoiando o Pezão você apoiando o Garotinho você apoiando o Lula você apoiando o Eduardo Paes que inclusive é candidato a prefeito do Rio de Janeiro contra o Ramagem que é candidato do Bolsonaro e até agora você não se posicionou falando que vai votar no Ramagem. Por que será? Será que é porque o Eduardo Paes é seu amigo? Não é? Ficou meio esquisito isso não porque em São Paulo você está quase tendo um filho quando alguém fala que vai apoiar um outro candidato que não seja o seu que você tenta falar que é de direita mas todo mundo sabe que não é de direita que é do sistema do central do centrão você quase tem um filho quando alguém fala algo contra o Ricardo Nunes mas aqui no Rio de Janeiro você não vai se posicionar a favor do Ramagem que é candidato do Bolsonaro aí não tem problema aí não fala nada meu amor você acha que eu sou idiota? eu só tenho a cara mas eu não sou tanto porque eu amo o Bolsonaro eu até dou a minha vida por ele deixa de conversa fiada isso aqui ele está falando do Nicolas está fazendo o jogo desse psicopata passante eu fico bobo gente eu queria entender um cara aparece de repente e a direita fica encantada o cara não tem história na direita o Ricardo Nunes tem né o Ricardo Nunes tem muita história na direita né o cara que demitiu pessoas por não se vacinarem o cara que apoiou soldar a porta de trabalhador para não deixar essas pessoas trabalharem para poder colocar o pão de cada dia na sua mesa engraçado que não fecharam boca de fumo né você viu algum prefeito falar assim olha não vai abrir loja mas também não vai abrir boca de fumo você viu alguém falar não né ninguém falou nada o cara que assinou protocolo de saúde e de educação de São Paulo com ideologia de gênero esse é o cara que o Silas fala que é de direita puta merda hein olha só o cara está com está com a vista assim meio torta né talvez Silas você está muito preocupado em falar só do Marçal e está esquecendo do seu candidato eu não sei se você está sabendo mas você sabia que tem um protocolo de saúde de 2023 de São Paulo onde essa gestão que você defende apoiava usar bloqueadores em crianças bom se vocês não viram eu vou refrescar a memória de todo mundo agora olha só protocolo para o cuidado integral a saúde de pessoas trans travestis ou convivências de variabilidade de gênero no município da onde? de São Paulo aí você desce o PDF olha só olha só isso aqui e vai perder um acompanhamento mais específico deverá ser feito no início da puberdade que pode acontecer desde o final da infância até o início da adolescência entre 9 a 14 anos para meninas trans e entre 8 a 13 anos para meninos trans agora existe criança trans né de repente passou a existir criança trans para que seja avaliada a necessidade ou não do bloqueio puberal a fim de adiar o surgimento das características corporais puberais você achou ruim? é achou ruim né mas calma calma que tem como piorar porque piora a situação porque tinha uma orientação que você vai ficar de boca aberta olha só você desce mais aqui abordar as relações sexuais como potenciais fontes de prazer e erotismo e organizar atividades coletivas para conversar sobre situações vividas são táticas mais propícias para empoderar adolescentes sobre situações de risco e suas consequências abordagens positivas que inclusive reafirmem como o desejo por relações sexuais ou a constituição de relacionamentos afetivos ou românticos não são necessariamente experiências universais são abordagens inclusivas e importantes isso aqui era para criança é para criança aí depois seu filho chega em casa falando um monte de merda adotando um monte de merda você não sabe o que está acontecendo talvez você esteja pensando é muito ruim realmente é muito ruim mas calma que tem como piorar mais olha só Silas piora a situação agora eu acho que você vai mudar seu voto vamos para a secretaria de educação que muitas vezes andou em conjunto com a secretaria de saúde olha só isso aqui educação infantil vocês estão vendo cidade de São Paulo aí vamos descer você desce vem aqui na página 52 e olha só que bizarros aqui reconhecemos que na sociedade plural em que vivemos há respostas ainda não consensuadas para algumas perguntas num dia de verão as crianças podem ficar de calcinha e cueca no pátio para tomar banho de chuva ou de mangueira meninos podem ou não pintar as unhas e maquiar-se a UE de educação infantil precisa ter banheiros diferenciados para meninos e meninas ué agora pode ser um banheiro só agora é banheiro neutro puta merda hein ô Silas você não viu isso aqui não? ô meu querido isso aqui é da gestão do seu candidato vamos prestar atenção aí o tema é novo e a sua abordagem é delicada mas o compromisso com as crianças e com a sociedade exige que nós gestores professores educadores possamos definir respostas só tem uma resposta para isso aqui menino é menino menina é menina eu duvido que você pai você mãe você avô você avó você sabia disso aqui da gestão do Ricardo Nunes e não adianta falar que não é da gestão dele porque isso aqui foi baixado do site oficial e aí você vê aqui ó prefeitura de São Paulo assinado por quem? Ricardo Nunes pela gestão do Ricardo Nunes ou seja na gestão do Ricardo Nunes em São Paulo eles ainda não entraram não entraram no consenso se tem que ter banheiro para menino e para menina ou se pode um banheiro só eles também ainda não entraram no consenso se o seu filho pode pintar a unha ou não pode pintar a unha ou se a sua filha e o seu filho podem estar brincando ali no pátio do colégio jogando água um no outro de calcinha e de cueca eles ainda não entraram no consenso eles perguntaram isso para você? pô Silas Balafaia esse é o candidato bom? esse é o candidato de direita que se está defendendo com unhas e dentes? esse é o que representa a direita brasileira? puta merda difícil meu querido e ele continua ele continua falando merda porque ele não consegue parar ele não se controla ele é uma intromissão isso é uma vergonha gente esse cara é uma faxa enganando o povo de São Paulo e o Ricardo Nunes hein? essa que é a verdade Deus abençoe você sua família resumindo tudo isso aqui que ele falou tudo que ele disse do Pablo Marçal pode ser aplicado ao Ricardo Nunes pelo menos pelo menos cinco vezes mais aí eu te pergunto que moral o cara tem pra poder defender o Ricardo Nunes ainda pra piorar se é que tem como piorar o Silas Balafaia ele defendeu a censura tá? ele defendeu a censura de um candidato simplesmente porque ou ele tem uma rixa uma rixa pessoal ele tem um problema com o candidato e tem vídeo dele defendendo censura é incrível esse é o cara que falava pelo menos que representava a direita sério tá de sacanagem no mínimo ele tem que mudar os conceitos dele olha só ele defendendo claramente a censura de uma pessoa simplesmente porque ele não concorda sei lá com as ideias com as opiniões ou que ele tem uma rixa pessoal olha só isso isso é uma afronta ao povo de São Paulo cadê a justiça eleitoral esse canalha tem que ser impugnado ou no mínimo suspender o perfil que ele tá usando impedir ele de ir nos outros debates não é possível você continuar apoiando um farsante desse meu Deus do céu aonde você chegou Silas aonde você chegou cara você se perdeu no personagem se perdeu nas suas ideias se perdeu nos seus ideais defender isso defender censura das pessoas e esse é o cara que quer que a gente acredite que ele é de direita que ele carrega os ideais de direita um cara que tá defendendo censura abertamente um cara que defende um candidato aonde no plano lá de saúde dele tinha ideologia de gênero linguagem neutra pra criança isso tudo pra criança e não é à toa que o Silas Malafaia agora tá virando piada tá virando meme em rede nacional o próprio Paulo que era do canal Hipócritas e o Rogério Morgado fizeram uma sátira dele que tá viralizando olha só essa sátira você vai morrer de rir graça e paz povo abençoado de São Paulo mais um vídeo desmascarando as farsas de Marçal caso tenha ficado alguma dúvida nos outros 117 vídeos que eu postei essa foi foda hoje a casa caiu de Marçal eu vou mostrar a mamãe que esse psicopata é um falso cristão e pra isso eu tô fazendo essa live com o irmão Guilherme Boulis seja bem-vindo Boulis é assim mesmo cara ele não fala dos anticandidatos ele só fala do Paulo Marçal namastê é um prazer invadir a sua live é pastor Silas irmão Boulis que frequência um cristão tem que ir na igreja irmão ah isso é importante não pode falhar uma vez a cada quatro anos que simboliza a totalidade assim como a perfeição uma vez a cada quatro maravilha qual passagem bíblica você mais gosta obrigado pela pergunta é uma que me marcou desde a minha infância que é Daniel 1116 o invasor fará o que bem entender e ninguém conseguirá detrilo ele se estará lá na terra magnífica e terá poder para destruí-la também gostaria de frisar e quem quiser se aprofundar também quero citar Gênesis 319 graças a Deus faz uma oração pra gente então irmão Boulis cara o morgado tá imitando igualzinho e tá igualzinho oração você diz assim tipo rezar é isso aí amém amém vamos lá então pai nosso cheio de graça o senhor é tão legal abençoa a todos e livrai-mos do Marçal amém muito obrigado irmão Boulis não esqueçam da nossa campanha de oração o cerco de Jericó para a queda de Marçal adquira o meu último livro o número 666 por trás do M de Marçal e amanhã nós vamos estudar o livro de Gênesis para entender como é que Marçal convenceu Adão e Eva comendo o fruto proibido com a participação do teólogo da Atena recado final obrigado apóstolo Silas como é bom ver pessoas como o senhor exorcizando o verdadeiro demônio e reestabelecendo a verdade e você que está me vendo abre o seu coração para mim quem pede licença para entrar é Jesus eu meto o pé na porta que Deus abençoe São Paulo o Silas ele tem que entender que apesar da direita ela ser nova no Brasil as pessoas estão conhecendo a direita agora mas a direita ela só está fazendo tanto sucesso porque as pessoas ela tem a liberdade de escolha a direita no Brasil em qualquer lugar ela não tem dono não é o Silas Malafaia que vai dar meia dúzia de gritos e achar que todo mundo vai abaixar a cabeça e vai fazer o que ele quer agora Silas Malafaia faz um teste faz um teste nas suas redes sociais convoca convoca as pessoas para poder ir para a rua sem usar a imagem do Nicolas que você depreciou que você falou essas baboseiras convoca para o pessoal para ir para a rua para ver se o pessoal vai por você vai pela sua imagem vai pelo que você representa no Brasil faz esse teste aí rapidão para a gente poder ver aí você vai ver como que funciona a direita brasileira faz só esse teste aí rapidão para a gente poder ver e avalie também avalie melhor o seu candidato avalie o que ele está fazendo avalie as propostas e avalie o que ele fazia no governo dele em 2022 em 2023 o que ele fez na pandemia avalie melhor tá bom? e sai de cima do muro aqui no Rio de Janeiro sai de cima do muro você apoia o Ramagem o Eduardo Paes que fazia ligação para o Lulinha para o Lula quem que você apoia? fala para a gente sai de cima do muro vai lá no perfil do Silas Malafaia e comenta lá e aí Silas no Rio de Janeiro você é Ramagem o Eduardo Paes a gente está curioso para saber valeu já se inscreve aqui no canal me segue no meu Instagram Daniel Varenga Produtor lá tem muito meme muita notícia muita coisa interessante vou deixar o link aqui na descrição também e para você que quer mudar sua vida financeira quer poder ter a possibilidade de ganhar de 2 a 4 mil dólares trabalhando de casa sem precisar falar uma única palavra em inglês clica agora clica agora no primeiro link da descrição e vem falar comigo que eu vou te explicar como que funciona o meu método que já foi validado e que tem ajudado muitas pessoas a mudarem de vida e pode possibilitar a sua mudança de vida também me dá esse voto de confiança se dá esse voto de confiança não negocia a sua liberdade com a sua procrastinação clica agora no primeiro link da descrição e vem falar comigo não escuta quem nunca prosperou e quem nunca teve resultado você tem que escutar quem teve resultado e quem mudou de verdade e sobre isso eu posso te ajudar você pode ter certeza clica aí no primeiro link da descrição e vem falar comigo espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo